Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Iniciando o quarto bimestre, galera, agora com um novo tema. Iremos conversar sobre os tipos de ginásticas, galera. Preparados para mais uma aula? Bora estudar, então? A ginástica é uma forma de se fazer exercício físico, galera. E ela pode ser classificada em duas modalidades. Então, nós temos as modalidades competitivas, que são aquelas modalidades esportivadas, onde existe competição. Um exemplo disso são as Olimpíadas, os campeonatos mundiais de ginástica. Tudo isso é organizado pela FIG, Federação Internacional de Ginástica. E também temos as ginásticas não competitivas. Um bom exemplo disso são os exercícios em academias, nos parques, nas praças. Essas ginásticas são caracterizadas como não competitivas, tá certo? De competitivas, nós temos a ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica acrobática e a ginástica de trampolim. Temos também as não competitivas, como o contorcionismo, a ginástica laboral, ginástica de conscientização corporal e as ginásticas de condicionamento físico. Vamos dar uma olhada em algumas imagens e falar um pouco de cada uma dessas ginásticas. Aí nós vemos a ginástica artística, como eu disse anteriormente, uma ginástica esportivada, uma ginástica de competição. Nessas ginásticas podemos ver algumas das capacidades físicas, né? Onde o atleta deve ter força, equilíbrio e habilidades motoras também. Normalmente um atleta de ginástica, ele treina aí desde a sua infância para conseguir aí desempenhar o alto rendimento, a alta performance. Então aqui nós temos algumas imagens de alguns exemplos, nós temos ali o cavalo com alça, a argola, barras paralelas, nós temos a apresentação em solo, também a trave de equilíbrio. Então essa é a ginástica artística, a ginástica que nós vemos principalmente nos Jogos Olímpicos. Ginástica rítmica, galera! Então essa modalidade, assim como o seu nome, podemos ver que tem a questão do ritmo. Então envolve aí movimentos em forma de dança, utilizando variados tipos e dificuldades. Também a utilização aí de equipamentos. Então utiliza-se da corda, do arco, da fita, da bola e da massa, certo? Outra ginástica que é competitiva também, também acessamos aí principalmente pelos Jogos Olímpicos. Ginástica acrobática, galera! Nós já tivemos esse conteúdo no ano passado, podemos vivenciar lá a formação de pirâmides e figuras. E o objetivo dessa ginástica é fazer acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e também a realização em equipes. Essa ginástica nós podemos realizar em duplas, mistas, em trios femininos, em quartetos masculinos também. Então ela pode ser realizada em duplas ou em grupos. Então existem também diversas competições. Essa não é tão popular quanto a ginástica artística, a ginástica rítmica, já que ela não está inserida nos Jogos Olímpicos, mas também é uma ginástica competitiva, pois existem campeonatos mundiais, campeonatos regionais, estaduais, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano e assim por diante, certo? Ginástica de trampolim, outra modalidade competitiva. Nessa modalidade, então, são utilizados aí um ou dois trampolins para um ou dois atletas, onde eles devem executar aí uma série de dez elementos. Eles saltam sobre o trampolim, realizam acrobacias nesse trampolim e aí é contabilizado ali sobre dez elementos aí que eles realizam nesse trampolim. Galera, além das modalidades regidas aí pela FIG, que eu falei anteriormente, Federação Internacional de Ginástica, existem ainda outras, onde a finalidade ou o objetivo é diferente. A finalidade aí são melhorias para o corpo e para a mente, onde ela pode ser realizada em academias, escritórios, residências, consultórios ou ao ar livre. Em grupos individualmente, como tratamento, como prevenção e melhoria do condicionamento físico, da saúde. E entre essas formas não competitivas, nós temos aí o contorcionismo. Contorcionismo que pode ser realizado em uma intervenção artística e muito utilizado em espetáculos de circo. Ele consiste em exercitar os movimentos de flexibilidade, que não são tão comuns no dia a dia de uma pessoa. O praticante de contorcionismo, ele precisa de muito treinamento aí de flexibilidade. Aí nas imagens podemos ver o grau de dificuldade e o nível desses praticantes. Não é fácil realizar o contorcionismo, não é mesmo? Podemos deduzir apenas de olhar. Uma outra modalidade não competitiva é a ginástica laboral. Então a ginástica laboral geralmente é praticada no ambiente de trabalho. Durante o horário de trabalho ali, separa-se 15 a 20 minutos. E o objetivo dela, galera, é proporcionar aos funcionários o exercício físico, aumentando aí o nível de atividade física durante o dia e evitando aí lesões por esforços repetitivos ou de ordem postural. A forma que a pessoa senta, normalmente em escritórios, onde a pessoa fica sentada por muito tempo, aplica-se também a ginástica laboral. Uma outra modalidade não competitiva é a ginástica de conscientização corporal. As mais conhecidas aí que nós podemos identificar é o yoga e o pilates. O yoga pode ser realizado aí tanto em academias, quanto em parques, praças, em meio à natureza. E o pilates é uma academia de ginástica. Então a ginástica de conscientização corporal, ela requer aí movimentos mais suáveis, a auto-percepção, sentir ali sua respiração, sentir o seu movimento. Isso faz ela se diferenciar aí das ginásticas convencionais. Essas ginásticas, elas são práticas aí milenares, utilizando aí do relaxamento, da meditação, da automassagem. Elas também buscam o equilíbrio. E seu objetivo concentra-se principalmente na prevenção de doenças e na procura aí do bem-estar, procura cotidiana de bem-estar. E por fim, galera, nós temos aí as ginásticas de condicionamento físico. Essas ginásticas são as ginásticas que encontramos em academias, em parques, em praças, onde o objetivo aí está relacionado principalmente à saúde e à estética. Então as pessoas buscam a perda de peso, buscam o melhor condicionamento cardiorrespiratório e, consequentemente, aí prevenindo e tratando doenças, tá certo? Então essa ginástica é mais vista por diversos ambientes em nosso bairro, em nossa cidade. Aqui mesmo, em frente da escola, nós temos aí equipamentos de ginástica na praça. Na aula de hoje, nós conhecemos aí as ginásticas competitivas e as não competitivas. falamos um pouco sobre cada tipo dessas ginásticas e o nosso foco, galera, será a ginástica de condicionamento físico, que são as ginásticas que mais encontramos aí por nosso bairro, pela nossa cidade, em academias, em condomínios, em praças. Então esse será o nosso foco de estudo. Então na próxima aula, nós vamos falar sobre a ginástica de condicionamento físico e sobre as capacidades físicas que ela trabalha. Tá certo? Então galera, essa foi a aula de hoje. Beijos, até a próxima. Fui!